Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje é vídeo de receita. Vou ensinar vocês a fazerem uma tilápia ao molho com camarão. Gente, maravilhosa! Esse peixe, esse prato fica delicioso, super saboroso e é fácil de fazer. Vou explicar para vocês como que eu faço aqui em casa, o meu jeitinho, para vocês aprenderem, tá? Ótima opção para vocês usarem no almoço de semana santa, para quem não come carne, né? Vou fazer com tilápia, mas você pode trocar pelo peixe da sua preferência, tá bom? Então é isso! Tenho aqui 800 gramas de tilápia fresca, tá? Já comprei ela assim ou não, veio congelada. E eu vou temperar ela primeiro. Vou colocar o alho, dividir aqui no meio porque eu tenho 8 dentes de alho no total, mas no peixe eu vou usar só 4. Então eu vou colocar 4 dentes de alho triturado. O suco de 1 limão. Esse tempero, gente, ele se chama rondache. Ele é próprio para peixe. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem depois da embalagem dele, tá? Tem uma colher de chá aqui. Pimenta do reino. É a gosto a quantia, tá, gente? Sal. Eu estou colocando mais ou menos uma colher de chá também, mas o sal é a gosto. Vocês vão experimentando aí. Agora é só misturar tudo. Agora eu vou temperar o camarão, gente. Olha só. Eu comprei 300 gramas de camarão. Com ele com cabeça sujo, né? E tudo mais. Aí a gente limpou aqui. Ele fica bem pequenininho, ó. Mas ele tá limpinho. Tanto em cima, quanto embaixo. Pesei novamente, deu 150 gramas. Então, sai a metade, né? Então, eu tô utilizando 150 gramas de camarão limpo. Só vou ficar devendo para vocês o nome dele. Eu sei que ele é cinza, mas eu não sei o nome, tá bom? Vou colocar aqui os quatro dentes de alho. Pimenta do reino também. O sal. E vou colocar também o rondaste, mas só a pontinha da colher de chá. Ó, gente. Primeiro... Primeiro não, né? Primeiro eu já temperei os peixes. Agora, a gente vai fazer o molho. Pega uma panela grande, porque depois a gente vai misturar o peixe aqui dentro, tá? Então, vamos preparar o molho. Eu gosto de fazer separado, grelhar o peixe separado também e depois misturar tudo aqui. Para ele ficar inteiro. Sabe quando você faz o peixe ao molho e ele começa a dissolver e quebrar tudo? Então, para isso não acontecer, vamos fazer o molho separado. Esqueci de mostrar para vocês, gente, como que eu cortei a tilápia, ó. Aqui está inteiro o filé, né? Aí eu cortei aqui no meio, cortei aqui e aqui também. Aí ficou quatro pedaços, certo? Aqui, aqui e aqui. Ó. Fica assim o pedaço. Tá bom? Vou ligar a minha panela. Vou ligar o fogo aqui na panela e acrescentar uma colher caprichada de manteiga, tá? Colher de sopa. Manteiga já derreteu. Agora eu vou refogar o camarão. Essa parte é bem rapidinha, gente, ó. Já pode ir virando aqui. Não frita muito para ele não ficar borrachudo, tá? E fica nessa corzinha, ó, que já está bom. Pronto, gente. Olha só como ele é bem rapidinho. Não dá nem um minuto, viu? Agora você vai tirar o camarão da panela e vamos preparar o molho aqui na panela. Olha só que belezinha, gente. Fica tão bonitinho, né? É só um pouquinho mesmo de camarão, só para dar um sabor a mais. Agora a gente vai fazer o molho e depois eu volto o camarão aqui para ficar um molho de camarão, tá bom? Então volta para cá. Agora eu vou colocar a cebola, uma cebola. Eu cortei ela assim, ó, tipo meia lua, tá bem? Bastante cebola que a gente gosta de bastante. Dá uma refogadinha nela e em seguida a gente vai colocar os pimentões. Cebola refogada, agora vou colocar o pimentão. Aqui tem meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho cortado em rodelinhas, assim. Ó. Já vou colocar também o tomate. Eu cortei assim, ó, em tirinhas também. Vou colocar um pouquinho de sal aqui também, para ficar bem gostoso esse refogado. Prontinho, gente. Já chegou no ponto que eu queria. Tá refogado, mas o pimentão ainda continua meio al dente. Eu não quero que ele suma no meio do molho. Então, esse é o ponto. Aí, vou colocar agora uma lata desse tomate pelado em cubos, tá? Isso aqui é maravilhoso, gente. É muito gostoso mesmo. Enchi a minha latinha de água. Vou colocar aqui também. Aqui, uma pitadinha de tomilho. E agora a gente vai tampar a panela e deixar apurar por uns cinco minutinhos. Cinco minutinhos, já passou. Agora, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de requeijão, gente. Requeijão de pote mesmo, sabe? Requeijão cremoso. E dois vidros de leite de coco. Agora, mistura tudo aqui. E vamos deixar ferver mais um pouquinho. Experimenta, gente. Vê o sal. Prova aí. O meu tá faltando. Vou colocar aqui mais um pouco. Vou tampar. Deixa no fogo baixo. Ferver mais uns três minutinhos. Agora, enquanto o nosso molho finaliza, já coloquei aqui a frigideira. Já deixei o fogo ligado. Vou colocar aí um pouquinho de manteiga pra gente grelhar o peixe. Vou grelhar a tilápia aqui agora e depois a gente vai misturar no molho. Vou colocar o peixe aqui, gente. Vou ir grelhando ele e reserva, tá bom? Grelhar separado. Vai ficar melhor assim e é mais fácil também. O peixinho tá grelhando ali. O molho já tá quase pronto. Agora, eu vou voltar o camarão pra cá. Raspa esse prato, gente, pra pegar todo o sabor. E eu tenho aqui, ó, cebolinha. E tem, se não me engano, são sete folhinhas de manjericão. Vou colocar aqui também. Eu acho bem mais fácil fazer assim, gente. É muito rapidinho pra ficar pronta, ó. Quando ela tá desbranquiçadinha assim, ó, tá vendo? Já pode virar, tá bom? Não precisa dourar muito ela, não. Só assim, cozidinha, já vai tá bom. Prontinho, gente. Já estou no ponto. Ó, pega com cuidado, tá? Porque a tilápia, ela é bem sensível, né? Eu gosto de tilápia, a gente gosta de tilápia. Por isso que eu faço com esse peixe. Mas, gente, você pode colocar o cação, fazer com merluza, o peixe que você mais gostar aí, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui elas pra fritar o restante. Prontinho, gente. A tilápia está grelhadinha, ó. Agora, o molho também já tá pronto praticamente. Ó, tá fervendo aqui só pra dar uma engrossadinha. Pra ficar mais grosso do que ele já está aqui, eu vou pegar uma colher assim, ó, caprichada de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de água aqui, dissolver e misturar no molho. Ó, coloquei um pouquinho de água. Agora, você dissolve bem aqui pra não ficar nenhum gruminho. Pronto, gente, ó. Dissolveu. Agora, eu vou virar aqui no molho. Vai ajudar a engrossar. Eu não gosto de colocar maisena, sabe? Se você gosta, tudo bem, não tem problema. Eu prefiro colocar a frinha de trigo, que eu acho que fica melhor. Ó, rapidinho, ela já encorpa o molho. Olha que lindo, gente, esse molho. O cheiro, gente, tá maravilhoso demais. Prontinho. Agora, você tem a opção de colocar o peixe aqui dentro, que é o que eu vou fazer. Ou você pode servir separado. Caso alguém também não goste, né? Você pode servir, atirar a pessoa grelhadinha e a pessoa coloca o molho por cima. Erros de gravação. Agora, eu vou colocar o peixinho aqui, ó. Mexe com delicadeza, só pra misturar, pra não quebrar todo o seu peixe aí. A tilápia, ela é mais sensível, né? O cação já é um peixe excelente pra você fazer o molho, porque ele não dissolve, ele não se desfaz, né? Ele é mais firme. Mas, como somos amantes de tilápia aqui em casa, então eu sempre faço com a tilápia mesmo. Pronto, ó. Misturadinho. Vou colocar a tampa aqui. Deixar um pouquinho, gente. Dois minutinhos, só pra pegar o sabor do molho no peixe. Fiz um arroz, gente, pra acompanhar. Pra comer com esse molhinho do peixe, o arrozinho fica maravilhoso. Já vou servir aqui no meu prato. E o peixinho está aqui. Ó, o caldo tá bem grossinho. Super saboroso esse peixe, gente. Fica divino. Peixinho pronto, gente. Olha, façam na casa de vocês, porque fica espetacular esse peixe. Fica muito saboroso, gente. O cheiro disso daqui, meu Deus, eu não vejo a hora de comer. Ótima opção pra vocês fazerem aí de almoço, de semana santa, né? Pra quem não come carne. Por isso que eu trouxe uma opção de peixe aqui pra vocês. E uma opção deliciosa e é fácil de fazer. Não é verdade? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo aqui pra mim. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aí. Tá bom? É isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí